Salmo aí, cara Jumbo, jumbo Ó o riozão lá Vamo lá, vamo lá Encontra lá na beira do rio, sa E aí, beleza? Vamos pro rio, vamos pro rio Bora Olha lá Pantanal, Pantanal Chama no freio Pantanal Depois O Pantanal é Negócio, moleque, pra dar um brinco Natureza Fica saudável Pode ir acelerar, chama, acelera Pode ir lá embaixo, no rio Desce aqui, ó Eita Nossa E aí, moleque Olha o riozeiro aí Olha o riozeiro aí Pode aqui, pode apanhar aí A molecada chegou Olha lá o da vida Pode ligar